Abertura Olá, boa noite. Está começando a edição do Últimas Notícias desta quinta-feira. Agora são 18 horas e 19 minutos e uma nova blitz da Prefeitura interdita comércios que desrespeitaram o lockdown. Inicialmente, não há aplicação de multas, apenas orientação. O terceiro dia de lockdown aqui na cidade de Cubatão, hoje acompanhamos a fiscalização da Prefeitura Municipal, que teve acompanhamento também da Polícia Militar. Os fiscais visitaram os bairros Bolsão 7, 8 e 9 e Jardim Casqueiro. No total, oito estabelecimentos tiveram as portas fechadas e alguns tiveram, inclusive, foram interditados. A fiscalização faz primeiro uma notificação, solicita que feche as portas. Caso seja reincidente, aí sim acontece a interdição do estabelecimento. Lembrando que esse decreto, 11.424, ele permite a alguns comércios de funcionários, aqueles considerados essenciais, tais como supermercados, açougues, pet shops, para o atendimento à população. Já outros estabelecimentos não considerados essenciais, têm que ser fechados e, em alguns casos, eles podem funcionar com o sistema de delivery. A pessoa pode comprar e o estabelecimento entrega na sua casa. Apesar do lockdown na cidade de Cubatão, alguns comerciantes de estabelecimentos não essenciais insistem em manter as portas abertas, correndo o risco de serem interditados. Os fiscais da Prefeitura de Cubatão, acompanhados pela Polícia Militar, estiveram nos bolsões 7, 8 e 9 nesta manhã. Praças públicas e esportivas também estão com proibição de permanência e aglomerações. Porém, alguns munícipes ainda utilizavam esses espaços e foram orientados pelas autoridades. O fiscal de tributos, João Roberto, falou sobre as ações da fiscalização. Nós comparecemos no bolsão 7, 8 e 9, os comércios não essenciais. Nós procedemos 8 notificações com 8 interdições e, se houver reincidência, poderão haver outras sanções. Mas hoje o caráter foi mais educativo, procurando orientar a população para nos prevenirmos mais contra esse coronavírus. Essa fiscalização se dá em cumprimento do decreto 11.424, agora de 23 de março de 2021. Muito bem. E a vacinação de idosos continua nas unidades de saúde de Cubatão. Vacinados comemoram a imunização contra a Covid-19. A UBS, Unidade Básica de Saúde da Vila Nova, vacinou idosos a partir de 69 anos de idade, tomando a primeira dose e de 80 anos acima para a segunda dose. O horário de atendimento aqui na UBS do bairro da Vila Nova começou às 8 horas e 30 minutos e se estendeu até às 16 horas. Segundo a Alessandra Velário, que é a chefe deste setor, a procura pela vacinação por parte dos idosos foi intensa. A vacinação para os trabalhadores da área da saúde estavam todas concentradas nesta unidade. Agora a UBS do Jardim Casqueiro também está fazendo a imunização. Dona Cláudia Lúcia, de 71 anos de idade, recebeu a primeira dose da vacina. E, segundo ela, está se sentindo muito bem. Estou me sentindo muito excelentemente bem. Tranquilo, sossegado. Agora eu estou tranquila. O aposentado Luiz Ferreira Brito, de 82 anos, e Dona Rosa da Conceição, ambos receberam a segunda dose da vacina. Estou me sentindo muito bem. Graças a Deus, estou muito bem. Não sinto nada, como bem, durmo bem, passeio. Estou feliz, graças a Deus. Eu estou me sentindo bem pelo seguinte, é uma esperança de viver mais, né, Sérgio? Eu acredito, porque a gente tem que acreditar na medicina, né? Agora são 18 horas e 23 minutos, nós vamos conferir agora como fica o tempo nesta sexta-feira aqui em Cubatão. Com o predomínio de uma massa de ar quente e seco, não só na Baixada Santista, como em todo o sudeste do Brasil, os próximos dias serão de tempo aberto e pouca chuva na região. Em Cubatão, a sexta-feira amanhece ensolarada, com a possibilidade de aumento na formação de nuvens ao longo do dia. À tarde, a previsão é de pancadas de chuvas moderadas. Os termômetros registram mínima de 24 e a máxima deve atingir os 31 graus. Os ventos sopram de sul-sudoeste a nordeste com baixa intensidade. E a umidade relativa do ar varia entre 58% na mínima e 93% na máxima ao longo do dia. Vamos agora para a nossa última informação. A decretação do lockdown gerou polêmica devido a sua possível ilegalidade. Nós tiramos essa dúvida com o procurador da Câmara, Douglas Matheus. Bloqueio total de atividades, restringindo o direito de ir e vir. A lei permite, implementando sem que haja o estado de necessidade ou de defesa. A crise da pandemia do coronavírus está aí, o chamado lockdown. É legal? Quem explica é o advogado doutor Douglas Matheus. Essa questão é controversa, né? Primeiro porque as pessoas que vão se insurgir contra esse chamado lockdown, que tem toda uma discussão também se seria efetivamente um lockdown ou não, normalmente se baseiam na Constituição que garante o direito de ir e todos os outros direitos e garantias fundamentais. Por outro lado, aqueles que vão defender essa suspensão se baseiam numa construção na qual uma situação emergencial e totalmente excepcional imputa ou impõe medidas excepcionais. Essa restrição à circulação das pessoas não se dá de forma definitiva nem de forma localizada, mas se dá em atenção ao entendimento científico de enfrentamento a um problema que não é localizado, que é um problema global, o mundo inteiro passa por isso hoje. Então, na realidade, me parece assim, não dá para responder de uma forma direta se é legal ou não é legal. Eu acredito que no momento é justificável. Eventualmente pode deixar de sê-lo, mas no momento é justificável por ser, por força de reconhecimento científico, uma das únicas maneiras, né? Ou das poucas maneiras de enfrentamento a essa situação, junto com o uso de máscara, isolamento social e lavar as mãos. Agora 18 horas e 26 minutos e dessa forma nós encerramos o Últimas Notícias dessa quinta-feira. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.